5 criminosos morreram durante o confronto com a polícia, em uma operação no complexo da favela da Maré, zona rio, zona norte do Rio de Janeiro. De lá, o menino do Rio. Sorria não, viu? No Rio, não. Não sorria. Ele riu, ele riu. Não sorria. Rodrigo Assis, o amor está no ar. Boa noite, Sissi, boa noite, Elenco, muito boa noite a você de casa. Pois é, se querer, esses cinco CPFs foram cancelados durante uma operação que foi desencadeada nas primeiras horas dessa segunda-feira, no complexo de favelas da Maré, aqui na zona norte do Rio. O principal alvo dessa ação foram duas comunidades, a Vila do João e a Vila do Pinheiro. A ação foi um trabalho conjunto entre a polícia militar e a polícia civil, que tiveram que montar essa operação de forma emergencial, depois que o setor de inteligência da polícia recebeu a informação de que traficantes estavam reunidos nessa localidade organizando uma invasão a uma outra favela dominada por uma facção criminosa rival. com a chegada dos policiais, houve um intenso confronto. Veja só. Pois é, Siqueira, durante esse intenso tiroteio que nós acabamos de assistir, as principais vias expressas aqui da cidade tiveram que ser fechadas ao trânsito, são elas a linha amarela, a linha vermelha, que passam ali ao redor do complexo da Maré. Os motoristas apavorados abandonaram seus carros e buscaram proteção próximo às muretas de contenção das pistas. De acordo com a polícia militar, além desses cinco criminosos mortos, 26 foram presos. Ainda durante a ação, foram apreendidas sete fuzis, oito pistolas, uma réplica de uma arma de pressão de ar comprimido, uma granada, aproximadamente uma tonelada de maconha em tabletes, 50 pés de maconha, 48 frascos de lança-perfume, além disso, Siqueira, 20 carros e motocicletas roubados foram recuperados. Essa ação contou com um grande efetivo de 120 policiais, seis veículos blindados e duas aeronaves. Toda essa ação ainda está se desenrolando ali no complexo da Maré. A operação ainda não terminou, a polícia continua atuando naquela região e, a qualquer momento, nós podemos voltar com mais informações dessa mega operação realizada hoje no complexo da Maré, aqui na zona norte do Rio. É com você, Siqueira. Obrigado, Rodrigo. Aos homens da polícia! Caveirão chegou, vagabundo treme, vagabundo corre. Quando o Caveirão chega, já era, papai. Já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né, para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também, está aqui no nosso canal.